Fala pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu dou início a um novo quadro aqui no canal onde eu irei mostrar o meu processo de aprendizagem. Eu nunca me interessei em querer aprender a fazer mágicas com moeda, porque o meu foco sempre foi a cartomagia. Eu fiquei 4 anos da minha vida só focado nisso e depois eu fiquei 1 ano focado em gimmicks. Só que do nada eu decidi aprender a fazer mágicas com moeda. Mas como eu não sei nada dessa categoria, eu decidi criar esse quadro aqui pra vocês e mostrar o meu processo aprendendo do início até o avançado. Então eu vou registrar pra vocês a minha evolução aprendendo mágicas com moeda. Então agora vocês vão ver o Guilherme aluno tendo dificuldades em fazer alguns movimentos, não conseguindo executar algumas coisas, treinando, treinando, treinando até conseguir. E daqui 6 meses ou 1 ano eu vou reagir a esse vídeo aqui pra ver se eu evoluir em alguma coisa. Aí eu tava pensando, legal, vou aprender a fazer mágicas com moeda, mas por onde eu começo? E eu fiquei uns 2 dias pensando nisso, eu não sabia por onde começar a aprender a fazer mágicas com moeda. Aí depois de um tempo pensando, eu decidi aprender a fazer uma moeda aparecer, o básico. Porque eu já quero fazer uma entrada triunfal, entendeu? Eu não quero simplesmente pegar a carteira, tirar a moeda de lá e fazer alguma coisa com ela. Não, eu quero fazer uma moeda aparecer em duas mãos vazias. E aí eu comecei a pesquisar performances de mágicas com moeda no YouTube pra ver se eu encontrava alguma coisa nesse estilo. E eu encontrei um vídeo do Jack Nobile junto de um amigo dele fazendo mágicas com moeda. E ele começa a rotina dele fazendo uma moeda aparecer. Só que ele fez de um jeito que me chamou muita atenção porque eu achei muito limpo, digamos assim. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. O vídeo completo que eu tô usando aqui de referência eu vou deixar com o primeiro link aqui embaixo na descrição. Certo? Então se vocês quiserem assistir a performance inteira dele, que é incrível, é só você acessar o primeiro link aqui embaixo. Certo? Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês a primeira aparição, né? Eu não vou mostrar o vídeo inteiro, eu vou mostrar apenas ele fazendo a moeda aparecer. Não, não. Vai, isso é pichinho. É... É? Não te ajuda a só moneda, mas peluque. Peluque? Ah, e peluque? Nossa. Viram isso? Meu Deus do céu. Então esse daqui é o primeiro movimento que eu decidi aprender. Então, bora lá. Eu vou primeiro analisar o vídeo pra tentar entender o que ele fez. Porque como não é um tutorial, ele não tá ensinando passo a passo. Então eu vou ter que prestar atenção na movimentação dele pra ver se eu descubro o que ele fez. Porque até agora eu não sei o que ele fez. Então, bora lá. Do zero mesmo. Ele começa com a mão meio curvada, assim. Então eu acredito que a moeda tá empalmada na mão direita dele. Quer ver, ó. Vamos assistir mais uma vez. Deixa eu dar play. Vamos ver. Ó, eu acho que a moeda tá nessa mão aí que ele tá segurando. Peluque. Peluque. Ah, e peluque? Isso, isso. Exatamente. Eu acredito que ele esteja com a moeda empalmada aqui na mão. Então ele tá com a moeda aqui assim, certo? E aí ele faz a brincadeira dele, mexe no cabelo, né? Ele fica com a moeda realmente empalmada, né? E aí ele faz a performance. Uma coisa que eu gostei bastante do que ele fez aqui é que ele segurou a moeda de uma forma natural. E quando ele simulou que pegou a moeda, ele abriu as mãos. Abriu as mãos é meio complicado. Ele abriu os dedos pra simular que não tem nada na mão dele. E isso deixou a apresentação bem mais interessante. Ele não ficou com a mão travada aqui o tempo inteiro. Ele relaxou os dedos, tipo, peguei a moeda, agora é invisível com essa mão aqui. Então se eu tô segurando com essa mão aqui, não tem nada nessa mão. Então eu posso relaxar os dedos. Então eu achei isso bem legal. Ele tá com a moeda aqui empalmada, né? Ele faz a brincadeira dele, não sei, acho que ele vem aqui, né? Ele pega a moeda na camisa dele, o que não faz sentido, mas eu achei legal. E aí ele vem com a outra mão e pega ela. E no momento em que ele pega, ele relaxa os dedos, né? Eu não lembro se ele abre a mão, deixa eu ver mais uma vez. Que eu achei essa uma sutileza bem interessante. Deixa a apresentação mais natural, né? Sua mão não fica tão travada. Ele vai relaxar os dedos, ó. Viu? Ele deu uma relaxada. Ah, tá. Entendi. Ele realmente relaxa os dedos, tipo, não tem nada na minha mão. E isso deixou bem mais interessante. E eu gostei da movimentação dele quando ele joga a moeda. Porque eu não sei se eu consegui deduzir certo. Se eu tiver deduzido errado e você sabe como que isso aqui funciona, é só você comentar aí e falar, Gui, não é assim não, é de outro jeito. Porque aí eu vou ficar feliz em saber, porque eu tô aprendendo, tô aprendendo. Eu acredito que ele esteja com a moeda empalmada na mão. Aí ele brinca, né? Ele vem aqui, pega. Eu acho que ele faz isso com esse dedo aqui. Mas não vai fazer muita diferença também. E se eu fizer com esse dedo, vai revelar a moeda. Só se eu ficar com a mão assim. Mas eu prefiro usar esse dedo aqui. Então, ele vem aqui, pega a moeda invisível, né? Ele tá com a moeda invisível aqui na mão. E aí ele transfere essa moeda invisível pro outro dedo. E ao mesmo tempo ele relaxa essa mão aqui. Então ele faz isso daqui, mais ou menos. E depois ele faz isso daqui. Aí ele rotaciona a mão, deixa a moeda cair. E faz isso daqui, ó. E pronto, faz a moeda aparecer. Eu acho que é isso. Vou assistir mais uma vez só por garantir. Uma coisa que eu achei bem legal na apresentação dele, é o modo, a sutileza que ele deu pra poder transferir a moeda empalmada pra outra mão. No momento em que ele joga, né? Porque eu já vi muito mágico fazendo essa transição. Tipo, ah, eu tô com a moeda aqui, eu quero transferir pra cá pra depois fazer aparecer. Eu já vi muito mágico fazendo isso de uma forma muito esquisita, muito estranha. Porque ele fica com a mão travada e você sente que alguma coisa caiu na mão dele. Porque a mão dele meio que amortece a queda, sei lá. Fica bem esquisito. Muito provavelmente eu agora vou fazer assim. Porque eu tô aprendendo. Eu vou assistir esse vídeo depois, na hora da edição. Eu vou falar, meu Deus, isso ficou muito ruim. Mas com o tempo eu vou evoluindo até chegar nesse nível aqui. Depois eu vou pro Eric Jones e outros mágicos. Mas primeiro eu quero chegar no nível dele, certo? Então, bora lá. Mais uma vez. Moeda empalmada, certo? De um jeito que fique confortável pra você. Confortável pra mim é aqui. Isso. Legal que aí eu consigo mexer os dedos tranquilamente. Posso mexer no cabelo enquanto converso com a pessoa. Fala, legal, eu vou fazer uma mágica com você. Pode ser? Só que eu vou fazer uma mágica com uma moeda. Eu já tô pensando na apresentação. E legal. Tô com a moeda aqui assim. Transfere. Relaxa os dedos. Depois eu venho aqui assim. Faço uma espécie de concha, né? Eu vou vir aqui e rotacionar. Só que eu não quero fazer igual alguns mágicos fazem. Eles ficam travados aqui e fazem isso. O que eu acho muito esquisito. Porque, tipo, você não tem nada nessa mão. Por que você tá assim? Tipo, não sei. Pode até ver que na performance dele, ele meio que abre a mão. Tipo, ó. Não tem nada. Não tem nada na minha mão. Ele não fica segurando uma concha. Então, ele tá aqui assim. Pega a moeda. Relaxa os dedos. Transfere a moeda pra outra mão. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele rotaciona o corpo. Então, ele faz isso daqui. Certo? Só que eu não posso dar flash. Eu tenho que ficar nessa angulação. Então, eu tenho que ficar mais ou menos assim. E aqui, ele vem, rotaciona a mão. Assopra e faz a moeda aparecer. Eu tô achando meio difícil. Eu não tô conseguindo fazer isso rápido. Claro, não vou conseguir fazer isso rápido de primeira. Mas, eu talvez eu... Ó, eu tô fazendo em câmera lenta ainda. Não tá muito bom. Eu não tô gostando dessa transição. Tipo, eu não tô gostando do final. A parte que eu falei que acho esquisito os mágicos fazendo. Tipo, até aqui, eu acho que isso tá bom. Eu tô até aqui conseguindo abrir bastante a mão pra relaxar. Pra fazer de conta que não tem nada nela, né? Mas, eu não tô gostando desse final aqui, ó. Eu não tô gostando dessa viradinha. Deixa eu ver o que ele faz de novo. Porque eu acho que a minha posição, a minha angulação tá errada. Deixa eu ver. Ele tá com a moeda aqui. Legal, ele pincela. Aqui, ó. Ele faz esse movimento enquanto ele rotaciona o corpo. Ele não faz de frente. Então, ele tá aqui assim com a moeda. Faz isso, isso. Eu tô fazendo assim, ó. Com a mão parada. E depois que eu deixo a moeda cair, eu viro o corpo. Eu tava fazendo isso. Pelo que eu vi aqui, ele faz tudo isso enquanto ele já tá virando. Caraca, ó. Tem muita coisa pra pensar. Pera aí, vamos de novo. Nossa, se for parar pra pensar, mágicas com moedas tem vários movimentos esquisitos, né? Tipo, eu tenho que tirar da minha mentalidade o que eu falei pra vocês na cartomagia. Na cartomagia, eu sempre falo. Sempre que você for fazer uma mágica que tem que fazer um movimento que o espectador não pode suspeitar. Pense em um jeito que você possa fazer isso como se você não estivesse fazendo nada. Nossa, ficou esquisito. Eu vou explicar. Um force. Um force de uma carta. Se eu não fosse forçar uma carta pro espectador, eu ia simplesmente espalhar as cartas e pedir pra ele pegar uma carta. Certo? Por que que quando eu quero forçar uma carta, eu não faço exatamente esse mesmo movimento? Foi por isso que foi criado o Classic Force. Pra você simular o mesmo movimento. Pra ficar uma apresentação mais natural. Então, sempre que eu tenho que fazer um movimento secreto na mágica e que eu não quero revelar pro espectador, eu penso em um método que eu possa fazer isso da maneira mais natural possível. Mas em mágicas com moeda, pelo que eu tô vendo, não é assim. Porque é meio que um malabarismo. É meio que uma coreografia mágicas com moeda. Você tá com a moeda aqui assim. Aí você pega a moeda invisível. Aí você transfere pra outra mão. Aí você transfere pra mão de novo. Então, tipo, por que você veio daqui pra cá e passou pra cá de novo? Tipo, foi o que ele acabou de fazer. Ele tá aqui, pegou a moeda invisível. Que tava colada no peito. Tipo, não faz nem sentido uma moeda tá colada no teu peito. Mas beleza. Eu venho aqui, pego a moeda. Transfere pra outra mão. Aí depois vem e ele pega a moeda de novo. E vira a mão assim. Aí deixa a moeda cair. Mostra a moeda invisível. Faz nem sentido. Depois ele assopra e faz a moeda aparecer. Tipo, não tem uma explicação pra tudo isso. É meio que coreografada, né? É meio que uma apresentação mesmo. Então, em mágicas com moeda, eu tô vendo que eu vou ter que tirar essa mentalidade. Não tem como fazer de uma forma natural. Claro que vai ter alguns que eu vou preferir fazer de uma forma mais natural. Não tão sincronizado. Não tão coreografado. Mas alguns, pelo que eu tô vendo, eu vou ter que fazer. Então, vamos ver a performance dele aqui de novo. Pra ver a movimentação dele, né? E como que ele segura, como que ele pega a moeda. Porque eu acho, que eu tô achando estranho também, eu fazer a concha pra pegar a moeda. Porque, tipo, eu tô aqui, aqui, vim aqui, aqui, ó. Eu tô meio que abrindo uma concha. E, tipo, isso meio que entrega que eu tô querendo pegar alguma coisa. Eu não acho isso muito legal. Então, deixa eu ver a posição da mão dele e depois eu vejo a movimentação de corpo. Acho que eu entendi. Ele não fica com a concha formada, né? Eu faço isso daqui e eu já venho com a concha, ó. Eu curvo os dedos pra pegar a moeda. Ele não fez isso. Ele ficou com os dedos, com a mão aberta. E depois, quando a moeda ia cair, ele curvou o dedo só pra segurar e não deixar a moeda cair no chão, né? Então, ele fica com a mão relaxada o tempo inteiro. Quer ver? Eu vou até conferir. Reparem na mão dele. Na mão que vai pegar a moeda depois. Aqui, ó. É? Não te ajuda só a moneda, mas peluque. Peluque! Ah, e peluque! Ó. Tudo bem coreografado. Pode perceber que a movimentação dele é contínua. Ele não dá uma pausa igual eu tô dando. Porque olha como que eu tô fazendo. Eu tô vindo aqui, venho, aí eu olho pra moeda e depois eu venho, transfiro, ó. Já soltei com essa mão aqui de novo. Depois eu vou vir aqui, tipo... Ele não faz isso. Ele faz meio que coreografado como se ele estivesse realmente segurando uma moeda. É bem interessante a apresentação dele, porque é bem sutil cada movimento que ele faz. Ele vem aqui, faz isso, depois ele vem... Aí, ó. Ele tá com a moeda aqui, certo? Ele vem aqui, pegou. Aí, quando ele vem pegar com esses dois dedos aqui de novo, ele não sai dessa posição. Eu tava abrindo a mão. Ele não sai dessa posição. Ele vem aqui pra cá, rotaciona e pega a moeda. Por isso que eu tô achando a movimentação dele bem sutil. Porque ele não solta e depois faz a concha pra pegar. Porque do jeito que eu tava fazendo, tava ficando bem esquisito. Porque, ó, eu tava abrindo a mão e depois eu tava vindo aqui, ó. Por que que eu fiz isso? Tipo, não faz sentido. Na apresentação dele já faz um pouco mais de sentido. Ele tá aqui assim, transferiu. E, ó, ele ainda tá na mesma posição. Rotacionou a mão pra mostrar a outra. Então, tipo, eu não soltei a mão, esqueci de soltar. Então, ele faz um movimento contínuo. Ele não abre a mão. Ele faz... Nossa, ele faz isso muito bem. Caraca, é bem complicado fazer. Então, é isso. Eu acho que a movimentação eu peguei. Eu só preciso treinar agora pra fazer isso de uma forma natural, né? Fazer isso daqui de uma forma... Aqui, ó. Eu tô acostumado a abrir a mão. Eu acostumei a abrir a mão. Eu preciso permanecer com a mão aqui. Pra depois fazer isso daqui, ó. Isso aqui, ó. Que aí eu permaneço com a mão um pouco mais... Mais natural, né? Aí eu... Ela sopra e faz o moeda aparecer. Então, eu venho aqui, pego, transfiro, faz isso. Aqui, ó. Eu tô achando... Eu tô travando muito na hora de soltar a moeda. Vocês conseguem ver a moeda caindo? E também a minha mão não tá natural. Não tá bom. Não tá bom. Eu preciso treinar. Vem aqui, pega a moeda, abre os dedos. Aqui, ó. Eu já soltei de novo. Mas vamos continuar daqui. Coloca a moeda aqui, aqui, aqui. Rotaciona, deixa a moeda cair. Faz isso e isso. É isso? Eu acho que é isso. Então, agora é questão de treino. Eu preciso treinar muito isso daqui, sei lá, por umas 3, 4 semanas. Até fazer isso de uma forma rápida e natural. Eu não tô conseguindo fazer isso rápido. Eu preciso lembrar... Ó, eu tô abrindo a mão. Eu preciso... Eu vou tentar fazer rápido, quer ver? Ó, vou tentar fazer rápido. Será que foi? Então, esse daqui foi o primeiro vídeo do quadro, onde eu pego uma técnica, um movimento específico, aprendo indo do básico até o avançado. Eu espero que eu consiga chegar no avançado, né? Vai ter algum momento aqui que eu vou ter que comprar alguns DVDs, comprar alguns workshops, coisas do tipo, pra poder aprender as coisas mais avançadas, né? Mas aí eu vou mostrando pra vocês o meu processo evolutivo, eu aprendendo a fazer essas coisas. Então, esse daqui foi mais um vídeo introdutório mostrando pra vocês a ideia do quadro. Se vocês gostarem, curta o vídeo, se inscreva no canal pra vocês receberem os próximos vídeos que postarei aqui pra vocês. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima.